Como o voto do ministro Gilmar Mendes. Presidente, em relação àquela primeira questão sobre o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, creio que já consenso a propósito da matéria, na linha de que os vistos formais contidos na medida provisória não são convalidados pela sua conversão em lei. Mas eu estava lembrando que, no caso, em apreço, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o projeto para regular a criação do ProUni, ante a demora na tramitação foi requerida urgência constitucional para a tramitação do projeto, ocorre que, paralelamente ao PL 3582, tramitava o projeto de lei de letras orçamentárias, referente ao ano de 2005, que teve o condão de retardar ainda mais a votação do projeto que visava a criação do ProUni. Diante desse estado de coisas e reputando emergencial a necessidade de aumento do número de vagas do ensino superior para atenuar os baixos índices de acesso à universidade no Brasil, foi solicitada a retirada do PL e, posteriormente, editada a MP nº 213, de 2004, convertida na Lei nº 11.096. Tendo em vista a prioridade da questão tratada por meio da medida provisória impugnada e o caráter especial e de exceção que assume a análise do atendimento dos pressupostos de relevância urgência por esta corte, falei na DIN 4048, já citado por V. Exª, tem configurados os referidos pressupostos e, portanto, superam a preliminar agruída relativa ao não conhecimento da ação, porém, estava manifestando, então, no sentido da divergência, mas temos concordância em relação a isso. Sobre a exigência de lei complementar para instituição da isenção tributária em exame, na linha do artigo 146.2 da Constituição, também é uma matéria que tem ocupado o Tribunal já de algum tempo. Por essa razão, por exemplo, os professores Ayres Barreto, Paulo Ayres Barreto, defende que o artigo 195, parágrafo 7, deve ser interpretado em conformidade com o artigo 146.2 do texto constitucional com amplo respaldo na doutrina tributária. Por outro lado, a jurisprudência do Supremo tem se inclinado no sentido de que o artigo 195, parágrafo 7, da Constituição Federal, tem natureza de regra específica e excepcional em relação à regra geral prevista no artigo 146.2. Eu cito já a ADIM, medida cautelada 2036, da relatoria do ministro Moreira Alves. Afora a discussão importante que se trava aqui, presidente, é um caso interessante de possível antinomia entre normas constitucionais e que merece o uma adequada solução. E aí eu cito, inclusive, a manifestação que foi adotada pelo plenário de 1802, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. Ele se dedicava ao tema e dizia o seguinte, foi na de 1802, exatamente. Isso. Concedo que a regra da imunidade discutida efetivamente se refira à lei ordinária, como é de entender na linguagem da Constituição, sempre que não haja menção explícita à lei complementar. E aí diz, essa foi, sob a regra idêntica do artigo 19.3c da carta 69, autorizada a conclusão de baleeiro. E note-se que já, então, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar era matéria reservada à lei complementar. Portanto, não há que nenhuma quebra quanto à interpretação. E aí dizia, estou a um primeiro exame em que a conciliação entre os dois preceitos constitucionais, aparentemente antinômicos, já for estabelecida na jurisprudência do tribunal e prestigiada na melhor doutrina. E cita, então, o RE 93.770 da relatoria do ministro Soares Munhoz. Então, ele, então, dizia o seguinte, em síntese, o precedente reduz a reserva de lei complementar da regra constitucional ao que diga respeito aos lindes da imunidade, à demarcação do objeto material da vedação constitucional de tributário, patrimônio, a renda e os serviços de instituições por ela beneficiados, o que inclui, por força do parágrafo terceiro do mesmo artigo 150, a sua relação com as finalidades essenciais das entidades nele mencionadas. Mas remete à lei ordinária as normas reguladoras da Constituição e funcionamento da entidade imune, votadas ao obviar que falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela imunidade em fraude à Constituição. E aí, então, ele dizia, segundo esse critério... Segundo esse critério distintivo, estou em que, à primeira vista, fica o incólumes à eva de inconstitucionalidade formal, o capítulo do artigo 12 e seus parágrafos segundo e terceiro da lei referida, que estabelecia, então, os critérios quanto a superávit de suas contas e tudo mais. E aí, dizia, tratou-se de definir os caracteres específicos da instituição de educação ou assistência social, sem fins lucrativos, requisito subjetivo da imunidade, matéria de lei ordinária, conforme a linha de demarcação em princípio ditada. Esse entendimento, se posar pelo ministro Sepúlveda, pertence, parece-me bem compatibilizar a utilização das leis complementar e ordinária no tocante à regulamentação, respectivamente, das imunidades tributárias e das entidades que dela devem fluir. Depois, já foi mencionado aqui o julgamento na ADIM 2545 da relatoria da ministra Ellen Grace. O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento em tudo compatível com o relatado. Na ocasião, o ministro Nelson Jobim esclareceu e simplificou o tema na parte que interessa ao julgamento de que hora nos ocupamos. Ao afirmar, não tenho dúvida em acompanhar a eminente relator, apenas faço a seguinte observação. No artigo 55 da Lei nº 8.212, que estabelece regras para isenção, que devem ser cumpridas, há um dispositivo importante que, além de estabelecer que seja reconhecida como de utilidade pública federal, portadora de registro, promova gratuitamente, no caso, mais para assistência e não para educação. E dos diretores não perceberem a remuneração, também a DUS, aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao órgão do INSS competente relatório circunstanciado de suas atividades. A entidade para gozar da isenção da contribuição patronal para o INSS, além de ter aqueles requisitos formais, precisa aplicar o resultado operacional do ano na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Então, dizia o ministro Nelson Jobim, não vejo dificuldade em se exigir na aplicação integral dos resultados operacionais que seja aplicado um percentual na concessão de bolsas de estudo, porque aí seria o percentual operacional. O que vem acontecendo é que essas entidades, conhecemos muito bem, houve visita a várias universidades em que há uma inensidão de obras realizadas, têm um resultado operacional e, em vez de investir nesses resultados em alunos, investem no patrimônio imobilizado, ou seja, criam enormes universidades e investem nisso. Equivocadamente, você tem razão, pela fórmula, essa foi a emenda ao que me recordo do deputado Oswaldo Biol, que relatou do projeto de lei de convenção, essa lei tentou fazer com que se deslocasse a aplicação desses resultados para as bolsas de estudo. A solução encontrada por ele foi, em vez de se recolher para o INSS, que se aplicasse diretamente às bolsas de estudo. Portanto, essa discussão já vem sendo travada em vários projetos. Isso foi o que a lei visou. De acordo com o voto da ministra relatora, essa solução é problemática porque retira, desaparece a isenção existente. Não há isenção a um redirecionamento do resultado que deveria ser recolhido ao Tesouro. Isso está certo. Deixo claro em meu voto que a posição declarando a incondicionalidade da lei não vera nem impede que seja feita uma alteração no artigo 55 para se estabelecer que o resultado operacional tem um percentual aplicado em bolsa. Bolsa aqui não é a bolsa de valores, mas a bolsa de estudos. Podem dizer que do resultado operacional parte dele corresponde à isenção. Então, ter-se o discurso de que 50% do resultado operacional corresponderia à não contribuição ao INSS, a isenção, ou seria? Não. Não sei. Se pode investi-lo. Quero mostrar que não há impedimento para que a lei estabeleça que o resultado operacional seja investido em bolsas, porque do resultado operacional que hoje é investido em proveito próprio da entidade para crescer o número de resultados não gratuitos, ou seja, de cobrança de matrícula e de mensalidade, pode-se investir em bolsa de estudos e carentes. As colocações do ministro Jobim efetivamente inspiraram o legislador que criou o ProUni, que foi fazer esse cálculo para o fim de apropriar-se desse chamado resultado operacional e determinar que ele fosse destinado a essa finalidade. Pois os dispositivos atacados de fato fazem remissões constantes ao artigo 55 da lei 8.212. E bem examinados, demonstram que o propósito da referida norma foi justamente fazer com que as entidades beneficentes de assistência social, agraciadas pela isenção legal, sejam obrigadas a aplicar o resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. O que, no caso em apreço, tomado em conjunto com a intenção governamental de ampliar o acesso ao ensino superior, significa que este resultado operacional deverá ser aplicado na concessão de bolsa. E esse, ao meu entender, foi a orientação adotada pelo relator dadinho em exame, Vossa Excelência, ao afirmar em seu voto que o modelo normativo aqui impugnado não laborou no campo material reservado à lei complementar. Isso porque, a meu ver, diz Vossa Excelência, ele tratou tão somente de erigir um critério objetivo de contabilidade compensatória, de aplicação financeira e ingratuidade por parte das instituições educacionais. Critério esse que se atendido possibilita o uso integral da isenção quanto aos impostos e contribuições mencionados no artigo 8º do texto impugnado. Desse modo, entendo com base na jurisprudência do Tribunal que a medida provisória convertida na Lei nº 11.096 apenas regulou a forma pela qual se deve investir o resultado operacional obtido também por meio da imunidade tributária, objetivando a ampliação do acesso ao ensino superior por meio da concessão de bolsas de estudos. Significa dizer que, ao invés de acar diretamente com os custos das bolsas de estudos concedidos aos estudantes, o poder público concede a isenção às entidades educacionais para que estas apliquem o resultado, daí obtido no financiamento dessas bolsas. A rigor, essa é a telelogia, inclusive, dessas entidades de assistência social, no caso. Então, parece que aqui está bem resolvido e compatibilizada a possível autonomia, a antinomia entre as disposições elencadas, ao 146 e ao 197, parágrafo 5º do texto constitucional. Quanto à alegação de ofensa à competência legislativa dos Estados e à autonomia universitária, mas, antes disso, presidente, eu diria o seguinte, que é um modelo institucional digno de incômodos, porque todos sabem, e todos nós que acompanhamos esse debate ao longo da história, sabemos da dificuldade de se fazer um controle dessas entidades. Esse modelo permitiu uma objetivação, na medida em que estabelece que um percentual determinado para que essa entidade seja reconhecida como tal, um percentual determinado seja destinado a essa finalidade. E é um modelo que, inclusive, pode se expandir para outras áreas. Imaginemos na área de saúde, em outras áreas. Veja por quê. Porque isso é quantificável sem que haja a necessidade de se colocar lá um fiscal. Então, o que nós sabemos é impossível e leva, depois, a fenômenos aí que nós conhecemos, de distorção, de desvio de conduta, em suma, de tudo aquilo que se deplora e se lamenta, mas que ocorre nessa relação entre instituições privadas e os órgãos de fiscalização, às vezes, da administração pública. Aqui não. Objetiva-se um critério. Se a entidade tem tantas vagas, ela será reconhecida como tal, portanto, gozará dessa imunidade, se destinar esse percentual de vagas. Veja, consegue-se estimar de... Então, a gente tem uma desoneração que tem caráter compensatório. E evitando, inclusive, benesses, que não faz nenhum sentido, otorgadas pelo poder público, que, a rigor, é o dinheiro de todos, sem que a entidade cumpra a função adequada. Por isso que, até algum tempo, se falava que, nesse ambiente, havia as chamadas entidades efetivamente filantrópicas, que cumprem um papel importantíssimo, e se falava também na existência das chamadas entidades de caráter filantrópico, não é? Que eram as entidades que, obviamente, se valiam da imunidade, não é? Para desvios de conduta. Então, veja que o modelo é extremamente interessante, até porque é de fiscalização bastante simples, não é? Quase que documental, não é? E evitando, então, todos os desviar, a entidade, de fato, destinou, e aí, discutir o que é, de fato, investir na finalidade, não. Veja o que o ministro Jobim falava sobre construções de prédios, investimentos e tudo, não. Isso tudo é irrelevante. O que importa é saber, essa entidade está destinando um percentual, que é, que tu sabe, para essa finalidade. Então, é extremamente interessante e é necessário que se saúde, que seja saudada essa iniciativa, que foi extremamente engenhosa e que foi inspirada, talvez, entre outras inspirações, nessa própria discussão que se travou no Supremo a partir da ADIM 2545, que se dizia claramente que era possível fazer a exigência de que um dado número de bolsas fosse exigido das entidades. É como se exigir de um hospital, que goza desse benefício, um dado número de atendimentos, não é? Em vez de fazer essa verificação. Quando a alegação de ofensa à competência legislativa dos Estados e da autonomia universitária, também eu estou, presidente, na linha do voto de V. Exª e também de todos os votos que o seguiram, concluindo que é de se afastar de plena alegação de que o diploma federal, em exame, teria usurpado a competência legislativa dos Estados e do Distrito Federal para evitar normas específicas sobre o ensino. Isso porque, conforme visto acima, o diploma federal cuida, em verdade, de concessão de bolsas por meio de adesão voluntária das faculdades privadas ao ProUni, as quais, em conta partida, são contempladas com a imunidade tributária analisada. Reste evidente, portanto, que a lei federal examinada não trata de ensino em si, mas de uma política pública para aumentar o acesso ao ensino superior, sem, contudo, nada interferir no modo como a atividade educacional se desenvolve. De igual maneira, não há que se falar em ofensa à autonomia universitária. A autonomia universitária protegida constitucionalmente assegura às instituições de ensino superior uma esfera de autogoverno, de autogestão administrativa, financeira, patrimonial e didático-científica, livre da interferência do Estado. Essa autonomia certamente abrange o poder de estabelecer os critérios e normas de seleção e admissão dos corpos docente e discente, a criação, modificação e extinção dos cursos, assim como a determinação da oferta de vagas nesses cursos. Não obstante como este tribunal já teve a oportunidade de deixar consignado em sua jurisprudência, esses poderes inerentes à autonomia universitária podem sofrer limitações advindas da própria Constituição ou da legislação federal, desde que a lei restritiva observe também o requisito da proporcionalidade. Temos uma série de decisões a propósito. No caso, em análise, contudo, a solução é ainda mais fácil, visto que o ProUni não cria qualquer obrigação às universidades. Em verdade, o ProUni traz uma nova opção a elas que podem aderir ao programa voluntariamente após análise dos seus termos ou permanecerem não participantes do programa caso concluam pela inviabilidade de sua participação. Resta claro, portanto, que o diploma normativo atacado não viola a competência legislativa dos Estados e tampouco a autonomia universitária, de modo que acompanhe nesse ponto também o doutor voto proferido por Vossa Excelência, Presidente. Quanto ao modelo da ação afirmativa instituída pelo ProUni, há requerente também argumento que o artigo 7º da lei atacada ao utilizar o critério racial para o preenchimento de vagas no ensino superior, viola o princípio da isonomia. Assim, afirma que o único critério que o Estado está obrigado a observar no tocante do ensino superior está previsto no artigo 208, 5º, segundo a capacidade de cada um, razão pela qual as ações afirmativas nesse campo deveriam levar o poder público a capacitar a todos para tal acesso, dando ensino básico de igual qualidade, outorgando bolsas de estudo aos de menor possibilidade econômica e não pretender que no ensino universitário se outorgue um privilégio a quem não esteja capacitado a acompanhá-lo, ainda que isso tenha derivado do fato de o Estado ter falhado em dar no ensino básico e médio a qualificação necessária. É evidente que o argumento aqui é falacioso, pois apesar de ser aparentemente válido, na medida em que contesta um critério de diferenciação, o critério da raça, supostamente inidôneo para o estabelecimento da política pública da ação afirmativa com discriminação positiva ou inversa, na verdade, procede a uma leitura parcial e, portanto, uma interpretação equivocada da lei. Em primeiro lugar, o artigo 3º da lei deixa claro que o estudante de ser beneficiado pelo ProUni será pré-selecionado pelos resultados e pelo perfil socioeconômico do Exame Nacional do Ensino, ENEM, ou outros critérios a serem definidos pelo Ministério da Educação. E na etapa final, selecionado pela Instituição do Ensino Superior, segundo seus próprios critérios, a qual competirá também aferir as informações prestadas pelo candidato. Portanto, quanto ao critério meritório, meritocrático, acesso ao ensino superior segundo a capacidade de cada um, a lei claramente exige que o estudante seja avaliado pelo Exame, do ENEM, e o estudante, obviamente, ainda deverá passar pela seleção exigida pela Instituição do Ensino Superior, normalmente o vestibular. Apenas após a superação destes requisitos de mérito é que o estudante poderá concorrer a uma bolsa de estudo pelo programa ProUni. Em segundo lugar, é certo que a lei não permite outra leitura, que, a não de que, a não ser de que, a concessão de bolsa aos autos declarados negros e indígenas, fica condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 1º e 2º da lei, isto é, as bolsas integrais serão concedidas somente a negros e indígenas, cuja renda familiar mensal, per capita, não exceda o valor de um salário mínimo, e as bolsas parciais de 50% e de 25% serão concedidos a aqueles cuja renda familiar mensal, per capita, não exceda o valor de até 3 salários mínimos. Em qualquer caso, negros e indígenas deverão ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. Na exposição de motivos do projeto de lei, assim está demonstrado. O programa Universidade para Todos visa democratizar o acesso da população de baixa renda ao ensino superior, pois enquanto os alunos do ensino fundamental e médio estão majoritariamente matriculados em instituições públicas de ensino, o mesmo não acontece com os alunos matriculados no ensino superior, em que apenas 30% dos jovens universitários têm acesso ao ensino gratuito. Logo, na medida em que o ProUni incentiva as instituições privadas a oferecer uma bolsa de estudo para cada 9 alunos regulares, permite-se assim que estudantes de baixa renda oriundos da rede pública de ensino básico transponham a enorme barreira hoje colocada para os que terminam o ensino médio e sonham poder cursar a educação superior. Portanto, apesar de aparentemente estipular o critério exclusivamente racial para a concessão de bolsa de estudo, tal como quis fazer crer a entidade requerente, a lei do ProUni em verdade estabelece o critério de renda do aluno como requisito essencial para a concessão dessas bolsas. Fosse o critério de raça o único a ser exigido pela lei como requisito de distinção para fins de concessão da bolsa, certamente, como eu já disse em relação ao caso da ONB, teríamos que refletir de forma mais adequada sobre o tema, pois estaria posta em séria, a dúvida poderia ser colocar, a constitucionalidade da política. E aí eu faço uma série de considerações sobre essa discussão, a partir do debate que nós tivemos aqui no Supremo Tribunal Federal e todas as considerações e sobre as dificuldades mesmo que nós temos tido de fazer essa identificação no Brasil de forma objetiva sobre quem é desta ou daquela cor. Todas as dificuldades que têm sido apontadas a propósito dessa temática. Mas em relação ao ProUni, o que se está a evidenciar é a adoção de uma política de inclusão social, um típico caso de discriminação positiva, invés, que leva em conta o critério da raça, porém não de forma exclusiva, mas conjugado com o critério sócio-econômico. A revelação da complexidade do racismo existente em nossa sociedade e das características específicas da miscigenação do povo brasileiro impõe que as entidades responsáveis pela instituição de modelos de ação afirmativa, de cotas, sejam sensíveis à especificidade da realidade brasileira. E, portanto, ao fixarem as cotas, atentem para a necessidade de conjugação dos critérios de cor com critérios de renda, tendo em vista a própria eficiência social da instituição das políticas de cotas. Ainda ontem ou anteontem, presidente, eu lia uma matéria publicada na Zero Hora, na Zero Hora do Rio Grande do Sul, em que apontava que as vagas na Universidade, na URGS, destinadas às cotas, não estão sendo preenchidas, por razões várias, não é? Inclusive, da campanha que se faz, isso é um problema que se tem que reconhecer, contra o estudante cotista. Quer dizer, a introdução do elemento de, vamos chamar, de racialismo ou de racismo no debate, o que impõe um constrante, uma vergonha de estar ocupando uma vaga da cota, que é objeto, inclusive, de discussão nos próprios Estados Unidos da América. Então, veja, 50% das vagas não são utilizadas. Mas, ministro, aqui, eu acho que entra um elemento cultural e entra também algo que é relacionado à mentalidade universitária pública brasileira. criou-se na universidade brasileira, e isso tanto da parte de alunos quanto de professores, essa ideia de que aquilo ali é um lixo para poucos. Quando se introduz o diferente, não é? Quando se cria um mecanismo para que o diferente, o que é mesmo de minoria, também cresce, evidentemente que esse tipo de movimento cresce. e há uma outra diferença, é que, em relação aos Estados Unidos, a universidade americana é o que há de mais progressista, é o que há de mais liberal no país, ao contrário da nossa. A nossa é retrógrada. Mas o ministro Gilmar está fazendo só um registro, não está se posicionando. Não, mas também está fazendo só um registro que vai na linha do que ele está dizendo. Ah, sim. Eu até quero... Vai na linha do que o ministro Gilmar está dizendo. Eu quero até registrar, já falei isso quando discutimos a questão da UNB, e isso é constatado pelos autores que fizeram para o ONU, tanto é que na exposição de motivos, está dito isto, que é esse modelo tipicamente discriminatório, porque só tem acesso à universidade pública aqueles que passaram pelas boas escolas privadas e, portanto, logram passar no vestibular. Essa é a observação. E por que isto? Porque isso se tornou um funil extremamente difícil de ser ultrapassado. É essa a questão. Claro que, se nós aprofundarmos, vejam bem, os números são vergonhosamente constrangedores. Esse programa recém-instituído, hoje, já contempla algo como um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas. Praticamente, o número que nós temos na escola pública universitária brasileira. Vejam, vejam isto. Agora, se nós formos falar, nós que militamos na universidade pública, sabemos bem disto, nós vamos ver que nós temos um dos mais baixos índices na relação professor-aluno. Já melhorou muito, mas chegou a ser sete alunos para o professor. Seis alunos para o professor. Veja, há um grave problema de gestão. Há um grave problema de gestão. Por isso, não se... Veja aqui, de 2003 para cá, dobrou-se o investimento na educação pública universitária. De 10 bilhões, passou-se a 20 e poucos bilhões de reais investidos. Não obstante, a dificuldade enorme de expandir as vagas por conta desse modelo. Professor que não dá aula. Professor que fala para um aluno. Ah, mas é atividade de pesquisa. Não, é problema sério de gestão. Então, tem sérios problemas nesta área. Por isso, que esse sistema, veja, seis milhões de pessoas no sistema universitário como um todo, um milhão e pouco no sistema público. esse programa recém-instalado já tem um milhão de estudantes. Então, veja que pouco. Então, veja. Agora, claro, quando nós falamos de 60 ou 70 alunos num curso de medicina de uma universidade federal e estabelecemos a cota, obviamente, com essa limitação, claro, vamos gerar essa tensão dialética inevitável, gerando esse fenômeno a que se refere o jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul e movimentos, inclusive, de paz contra as cotas na universidade pública. São fricções que o processo cultural supera. Interessante. Supera facilmente, mas esse programa está escancado, esses programas escancaram, não é? Uma doença que está aí no sistema educacional brasileiro e que é escamoteado, vem sendo escamoteado esses anos todos. Esses números que eles fazem é isso, é escancarar esse problema. Veja, presidente, o que isso quer dizer em relação ao PRO? Que tem sido bastante bem sucedido, vamos dizer, ele optou por um programa de ação afirmativa que leva em consideração o critério socioeconômico de renda familiar mínima, de origem na rede pública de ensino, distingue entre as unidades da federação, além de abranger indígenas deficientes, entre outras hipóteses. Essa espécie de ação afirmativa, repito, já implementada com sucesso, parece ser bastante eficaz socialmente, tanto é que o resultado é impressionante. Muito bom resultado. E, eu diria, muito melhor do que um tipo de cota simplesmente baseado no critério racial. O debate é complexo e não se está a propor soluções miríficas. Aqui, até eu acho interessante, eu sou, como sabem, admirador do professor Mangabeira Unger e gosto muito, por exemplo, de sua abordagem sobre essa atividade de construção do processo democrático. O professor Mangabeira Unger, com aquela capacidade enorme de argumentação e com aquela inventividade peculiar, até muito engraçada na forma de falar muitas vezes, com aquele sotaque, mas o professor Mangabeira Unger fala muito nessa necessidade de uma certa inventividade institucional. Aqui, eu acho que o Brasil deu uma demonstração quanto a essa capacidade de inventividade institucional. Veja o salto que se conseguiu numa área de difícil compromisso, de difícil transação. Por quê? Porque essas entidades que já estavam intituladas como beneficientes se julgavam no direito de ter o reconhecimento a essa imunidade sem qualquer prestação específica. Ou quando concedia bolsas, concedia a seu talante. Tanto é que não privilegiava os custos mais caros. a entidade que tinha curso de medicina não concedia bolsa na área de medicina. O ProUni vem e torna isso obrigatório. Então, me parece que essa questão é relevantíssima, presidente, para discutir todo esse modelo. Veja, agora, veja, com todos esses avanços, nós estamos ainda numa situação constrangedora na América Latina. Nós temos na população que supostamente chega à universidade de 18 a 24 anos, nós temos 14,4% dessa população matriculada nos cursos de ensino superior. Não estamos falando de qualidade, por exemplo, estamos falando apenas de dados objetivos. 14,4% são os dados do PNAD e IBGE. Portanto, aqui nós estamos num patamar vergonhoso na América Latina. A despeito do discurso que se fala da expansão do ensino universitário, da falta de critérios na expansão do ensino universitário, nós temos entre jovens de 18 a 24 anos, esse percentual 14,4%. Nós estamos abaixo da Bolívia. nesse quadro. Então, veja, claro, estamos fazendo progresso, mas evidente que a nossa situação é constrangedora. Falando do sistema como um todo, não estamos falando do sistema público, porque senão essa situação seria ainda mais vexatória. E veja, presidente, é inegável que desde a década de 90 os governos têm implementado políticas que visam aumentar o número de vagas matrículas nas instituições de ensino superior. De um número de um milhão, e 500 mil em 91, chegamos em 2007 a 4,8 milhões alunos matriculados no ensino superior. Em 2010, há 6,3 milhões estudantes matriculados. 25,8, presidente, estavam em instituições públicas. 14,7 em instituições federais. e, portanto, dos 25,8, 14 em instituições federais. E 74,2 em instituições particulares. Veja, portanto, esse dado que é extremamente interessante. Conforme o censo da educação superior do ano de 2010, o Brasil contava com 2.377 instituições de ensino superior, das quais 278 eram públicas, sendo 99 do sistema federal, 108 estaduais, e 71 municipais, que tem uma peculiaridade, porque, naquela tradição do sul do Brasil, essas instituições, e a Constituição autorizou, essas instituições municipais acabam cobrando anuidade ou mensalidade. O sistema público contava com um total de 1,6 milhão matrículas de graduação. O setor privado acolhia 2.099 instituições com 4,7 milhões matrículas de graduação. O programa ProUni tem exercido um papel fundamental nesse crescimento do número de matrículas do ensino superior. Dos estudantes em instituições particulares, hoje, pouco mais de 1 milhão tem o apoio do ProUni, seja para a Bolsa Total, seja para a Bolsa Parcial. Portanto, o número de ingressantes no ensino superior por meio do ProUni chega a ser próximo. Essa é a unia, presidente, para um programa recente do total de estudantes atualmente matriculados em instituições públicas. Praticamente, nós temos, hoje, no programa ProUni, nas instituições particulares, privadas típicas ou beneficentes, nós temos um número de estudantes que estão nas universidades públicas. Veja, esse é um dado interessante. A universidade do ProUni, tem razão, ministro Joaquim, é extremamente discriminatória. Até os anos 90, praticamente, elas não tinham curso noturno. E esse é um problema para o estudante pobre, todos sabem. Porque não adianta apenas ele ter acesso à universidade. Como que ele se sustenta? se ele não pode trabalhar. Por isso, há discussão delicada dessa temática. Daí ele trabalhar para pagar o estudo. E aquela distorção que nós apontávamos desde o início. O rico vai para a universidade pública e o pobre vai trabalhar para pagar a universidade privada. veja, por quê? Porque ainda hoje são poucos os cursos noturnos nas universidades públicas. Por conta desse modelo que está colocado. Muitos professores, custo elevadíssimo, modelo estatutário, aposentadoria em tempo mais curto e pouca gente em sala de aula. Me lembro na Alemanha, por exemplo, meu professor, professor Erikson, dava aula, a chamada Foliesung, para 700 pessoas. no Brasil, se tivermos que lidar em uma sala com 70 alunos, já vamos revelar o nosso horror. Então, veja, há um problema sério aqui que precisa ser discutido. A expansão que está se fazendo é no sistema privado. Não. eu falava no Brasil em 95 o número de alunos por professor era de 7,5 em 2002. Passou para 11,6. Em 2006 tivemos um decréscimo para 10,8. O que demonstra que ainda temos um número muito elevado de professores em relação ao número de alunos. Muito distante do número de 16 alunos por professor observado nos países desenvolvidos. Se chegasse a essa meta já se tinha uma expansão significativa no âmbito da universidade pública. Portanto, essa discussão tem que ser colocada. E veja, senão nós vamos criando biombos e tensionando as relações internas sem melhorar a gestão da universidade. Com excelência, tem razão. Aquele dito antigo de muito cacique para pouco índio se transportou para a universidade pública. Muitos professores para poucos alunos. Isso significa um desperdício de recursos e muitas delas não querem expandir. Não querem. Não querem. Então, veja, presidente, que a análise é perfeita de você. Com recursos humanos sem que isso se reflita no aumento do acesso e da qualidade de ensino. E por isso, então, essa discussão. Ah, cotas. Claro que tensiona. Quando nós falamos, falávamos aqui na discussão sobre a UNB, que dos anos 70 para agora, a universidade saiu de 30 alunos para 120, considerando o número da população brasileira, vê-se o tamanho da evolução. Quer dizer, não melhora a tecnologia de ensino, não amplia a participação de assistentes, monitores, estagiários, que todas as universidades públicas e privadas no mundo todo... As concepções pedagógicas não estão à altura dos novos tempos. portanto, veja que é possível e o projeto que já existiu aumentar o número de vagas por professor. O número tão reduzido de vagas em universidades públicas é por si só um fator de exclusão, presidente. Então, é uma questão que precisa ser colocada. Então, com base nessas considerações, presidente, e ressaltando que o ProUni não estabelece o critério exclusivamente racial, mas mesmo com a questão da racial, a dedução do critério racial estabelece, exige o componente sócio-econômico, eu acompanho o voto de V. Exª e voto pela improcedência da ação. Proclamo o resultado afastada para eliminar a atinente à ausência dos pressupostos de urgência e relevância para edição de medida provisória. posteriormente convertida em lei. No mérito, a Corte, por maioria, julgou improcedente. A preliminar também. Não, a preliminar acho que é unânime, não é? Não, Excelência, eu sustentei que, no caso, os requisitos previstos na Constituição devem ser encarados sob o ângulo potencializado e que não haveria. eu assentei no meu voto vice-formal. A Vossa Excelência fica como vice-formal. Fico vencido. Eu retifico a proclamação do resultado. Eu agradeço. Então, na preliminar, afastada por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio. Uma preliminar. Quanto a... Não, não seria preliminar porque é o vice-formal. Aí é mérito. Embora aqui esteja afastada a preliminar... Não acentou que faltava urgência ou... Elevância. A excelência acertou foi que não era matéria de lei complementar. A crítica fez a crítica sob o ângulo do não atendimento aos requisitos constitucionais da relevância e urgência e a crítica também sob o ângulo informal quanto à regência de matéria reservada à lei complementar pela medida... Isso já é mérito. Já é mérito. Então, eu diria que quanto à alegação de ausência dos pressupostos de urgência relevante... Seria proclamar apenas que o tribunal julgue improcedente contra o meu voto, né? Porque aí, quem quiser... Quem quiser... Eliminar o que complica cada contato. A excelência tem razão. Então, a Corte julgou por maioria e improcedente a ação vencido o ministro Marco Aurélio. Tá bom? É a proclamação do resultado.